Gente, hoje eu tô aqui num jogo do Roblox que diz ter a maior montanha-russa do Roblox. Não sei se é verdade, é o que a gente vai descobrir aqui hoje. E tem aqui comigo vários inscritos que vão nessas montanhas-russas super gigantes. Então aqui, ó, um salve pra todo mundo. E bora lá. Gente, eu só queria falar que eu não sei quem é que vem nesse parque aqui. Porque olha os carros que tem aqui, né? Tudo bom? Que isso, mano? Teve alguém que veio de cadeira. E é sobre isso, gente. Meu nome é Dakis Crazy Theme Park. E ele é um parque só de montanha-russa. Eu vou pegar aqui minha molinha. E aqui tem os lugares das montanhas-russas. Aqui, ó. Pra cá tem a montanha-russa mais alta do Roblox. Tem uma montanha-russa colorida. E tem uma montanha-russa de cabeça pra baixo. Aqui tem um boi veloz. Tem também uma antiga montanha-russa. Acho que é isso. Montanha-russa da morte. Eu não sei se eu quero ir nessa, mas tudo bem. Vamos na Rainbow. Bora lá, galera. Vamos achar a Rainbow. É bem mais colorida, né? Gente, é muito grande aqui esse parque. Deixa eu ver qual que é essa. Essa aqui é a montanha-russa de cabeça pra baixo. Ok. Ah, aqui é a mais alta. Nossa. Gente, eu acho que é alta mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Tá, vamos aqui na Rainbow. Eu não sei se os carrinhos param, mas... Eita, cadê todo mundo? Eu perdi os inscritos, não? Gente, consegui reunir aqui os inscritos depois de um tempo. E vamos lá que tá vindo aqui a montanha-russa, o carrinho. Ai, gente, que bonito. É tudo colorido. Eu acho que vai caber todo mundo bem certinho aqui. Calma, deixa eu sentar aqui. Bora lá, pessoal. Todo mundo senta. Gente, a gente tava aqui esperando o carrinho. E alguém comprou uma bendita de uma nuque nesse server. E todo mundo simplesmente explodiu. A gente teve que caminhar tudo de novo. Mas a gente chegou. E agora vai, gente. Agora vai. Vamos embora. Meu Deus. Sobrou quatro carrinhos só. Nossa, deu bem certinho. Eita, que estamos subindo. Gente, essa aqui eu já achei alta. Vocês iriam na vida real numa montanha-russa assim? Eu super iria, gente. Gente, eu amo montanha-russa. Se eu pudesse, eu passaria o dia indo só em montanha-russa, gente. A mais alta. Eu acho que ela é aquela azul, gente. Eu não sei quantos anos demora pra subir. Meu Deus. A gente vai descer. Meu Deus. Gente, em pobre é legal. Mas olha isso. Meu Deus. É toda colorida. E vamos fazer o looping. Uhul. Gente, a outra ali dizendo que vai morrer. Gente, não morre, não. Ainda bem que estamos no Roblox. Meu Deus. Que legal. Ah, gente. Essa aqui, ela foi rápida, assim. Teve emoção. Eu vou dar nove de dez. Mas eu tô muito curiosa pra aquela ali da montanha-russa mais alta do Roblox. Porque olha só os trilhos daquilo, gente. Quantos anos isso vai demorar pra chegar lá em cima? Ah, e aqui nesse jogo a gente ganha pontos a cada montanha-russa que a gente vai. Eu não sei no que dá pra gastar, mas dá. Gente, bora pular aqui. Aqui, ó, o povo já se taca. Pra que esperar chegar no final, né? Eita, gente. Que agora eu vou reunir o povo aqui pra gente ir na mais alta. Então bora lá. Gente, gente. Conseguimos aqui. Tá todo mundo comigo. Ai, meu Deus. Eu acho que tem gente perdida. Não, elas vão ficar pra trás. Eita. Meu Deus, não cai nos trilhos, mulher. Gente, não. Tem duas escritas perdidas. Não. Ai, gente. Mas tudo bem. Eu tô na frente junto com a Bibi. Um beijo pra Bibi. E meu Deus. Meu Deus, o negócio já tá subindo. Gente do céu. Galera, vocês estão preparados? Por que eu não tô preparada nisso aqui? Eu sei que no Roblox, mas eu tô nervosa imaginando isso aqui na vida real. Tem uma mensagem ali. Altura mil pregos. Que é tipo a contagem de altura do Roblox, né? Tipo mil blocos, vamos dizer assim. Misericórdia, galera. Eu quero ver o que o povo tá falando. Meu Deus, socorro. Vamos pro céu. Gente, olha a altura. Nossa. Isso aqui na vida real eu não iria. Não sei. Eu tenho limite. Dois mil blocos, galera. Eu estou nervosa. Deixa eu apertar em POV. Agora que eu tô indo no banco da frente, acho que vai ficar legal. Meu Deus do céu. Altura três mil. Eu acho que vai até os dez mil, hein? Nossa, já tá fazendo um looping aqui. Estamos voando. Gente, pelo que eu vi, é realmente a maior montanha-russa do Roblox. Acho que não existe, assim, que funcione desse jeito, assim. Acho que não existe, não. E agora estamos em quatro mil blocos de altura. Eita, que já estamos fazendo curvinha. Olha o mar lá embaixo, gente. Quem tem medo de altura? Comenta aí. Ai, gente, eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser isso aqui. Sério. Enquanto isso, a gente vai curtindo a vista. Vai descer todo mundo de arrasta. Deixa eu ver o que mais eu tô falando. Quando aparecer uma lua, é quando vai descer. E a gente vai chegar na lua? Como assim? Gente, eu vou esperar a gente chegar lá em cima e eu já volto com vocês. Finalmente! A gente chegou na lua. Vocês têm noção que a gente tá a 10 mil blocos de altura no Roblox? Meu Deus do céu, calma. Ai, gente, que nervoso. Eu vou em primeira pessoa aqui. Olha a lua. Mano, pera, o que que tem ali? Nós estamos na lua. A altura é 10 mil. E bora lá, gente. Meu Deus. Gente, olha isso. Nossa, calma aí. Olha isso, galera. Todo mundo surtando. Meu Deus. E vai dizer isso aqui na vida real, gente. Nossa, a gente tá descendo muito rápido. Nossa, isso aqui tá descendo muito rápido. Gente. Meu Deus. A gente caiu num buraco. Quê? Mano. Esse é o fim que a gente teve. Ainda bem que é no Roblox. Socorro. Tá todo mundo bem, galera? Tá todo mundo vivo? E a gente sai do brinquedo como se nada tivesse acontecido. Deixa eu perguntar quem gostou. Gente, nem um pouco radical, você se imagina. Tem muita montanha russa. Mas eu quero ir naquela roxinha. Mas na verdade, tem aquela amarela também, que ela dá muitos loopings. Mas, como a gente foi numa coisa radical agora, vamos ir numa coisa mais leve. Meu Deus, o que que foi com a Agatha? Gente, meu Deus. Ixi, essa aqui estragou, gente. Os carrinhos ali estão tudo quebrados. A dessa eu não vou, não. Essa ali, ó. Montanha russa de cabeça pra baixo. Gente, aquela ali tem um mistério. Que eu tô vendo que os trilhos, eles somem. E eu não sei o que vai acontecer, porque eles simplesmente somem. Então, bora lá, né? E tá chegando já, gente. Meu Deus, eu quero muito ver isso. Nossa, a gente já entra de cabeça pra baixo. Vem, Bibi. Vem, Nick. Aê, deu boa, deu boa. Todo mundo veio. Gente, meu Deus. Se existisse uma dessas na vida real, eu com certeza iria. Gente, eu fui uma na Califórnia, que a gente ia de deitado. Você era muito doida. Mas vamos lá. Meu Deus, galera. Eu quero ver aquela parte. Nossa, vai dar um looping. Uou! Meu Deus. Agora foi devagarinho descer. Gente, isso ali é invisível? Eu tô muito curiosa. Será que é invisível ou não? Eu acho que é invisível. Gente, vocês viram isso? Meu Deus. O trilho simplesmente não existe. Gostei. Achei que foi bem tranquila, né? Mas agora, vamos pra uma radical. Então, eu volto com vocês quando a gente chegar lá, porque eu acho que é meio longe. Gente, agora nós vamos aqui numa montanha-russa VIP. ela era de Robux, mas eu consegui comprar aqui, gente, e fazer os inscritos passar. Eu espero que tenha lugar pra todo mundo. Não, a Rebeca caiu. Gente, não tá a dia da Rebeca. Não. Ela ficou pra trás. Gente, essa aqui, ela tem muito looping. Olha isso. São um milhão de looping. E essa multa-russa é de Robux. Então, ela tem que ser muito boa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Gente do céu. O quê? Como assim o negócio foi pra trás? Gente do céu. O esparafuso. E agora vai começar a loucura, hein? Vai começar. Meu Deus. É um carro. Gente. Eu acho que deu. Meu Deus. Eu acho que teve um acidente aqui. O negócio desmontou. Mano. Gente, olha isso. Notícia, notícia. Montanha-russa na cara do trilho do Roblox. Mano, achei perigoso. Bem tranquilo. Graças a Deus, né, gente? Bom, já que essa não deu... Gente, eu paguei o Robux. O negócio não funcionou. Não gostei. Vamos lá pra outra. Bom, gente. Agora a gente vai aqui numa montanha-russa. Que ela é desses de madeira, gente. Eu tô com um pouco de medo. Eu espero que dessa vez dê tudo certo, né? Vamos aqui, gente. Tá, deixa eu tentar sentar aqui na frente. Aê, bora lá. Tomara que todo mundo consiga vir. Todo mundo sentando. Meu Deus. Tem gente que tá muito lagada aqui. Que esse mapa é bem pesado. Mas acho que deu boa. Será que todo mundo veio, gente? Eu não sei. Mas vamos lá, né? Divirta-se. Alguém falou que tem uma montanha-russa que nos leva pra fora do mapa. Bom, pra lua a gente já foi, né? Agora fora do mapa. Então bora lá, galera. Ai, meu Deus. Tô nervosa. E ela aqui é toda na montanha, literalmente. Ok, vamos subir, galera. Ai, meu Deus. Que medo. Caverna. A outra falando ui. Meu Deus. Como é que é o nome dessa? Golden Coaster. Ah, é. Montanha-russa de madeira. É literalmente isso. Essa aqui demora pra subir e acabar rápido, eu acho. Será? Vamos ver se a Mari acertou, galera. Que isso, gente? Tem uma pessoa ali. Calma, eu quero ver o que tá escrito. Venha comigo, por favor. Gente, do nada. Meu Deus. Tá, vamos ver, gente. Perigo. Eita, meu Deus. Gente. Meu Deus. É muito rápido. Meu Deus. Ok. E vamos lá. Essa aqui tem looping? Acho que não tem looping, não. Ou será que tem? Não, não tem. Olha, a gente passando a caverna. Que legal. Vai lançar a Anuki. Ah, não, gente. Olha que bonito. Tudo colorido. E a gente vai morrer porque alguém comprou a Anuki. Não, pera. Acho que não. Agora a gente vai. A Anuki pegava bem ali nessa parte. Mas deu tempo de a gente ir na montanha-russa. E agora, pra gente fechar com chave de ouro, vamos na torre. A torre que cai, exatamente. Tipo a Big Tower do Beto Carreiro. Então, bora lá. E aqui estamos na torre grande que vai dropar. Não, ela foi sem a gente. Não, a gente vai ter que esperar aqui. Mas chegamos. Gente, olha a altura disso. Eu já fui no do Beto Carreiro. Minha alma tá lá até hoje. Então, vamos esperar aqui. Gente, tá subindo aqui muito rápido. Não deu nem tempo. O negócio tinha empugado. A gente não tava conseguindo sentar. E do nada, a gente conseguiu. Mas acho que não foi todo mundo que conseguiu ir. Mas vamos lá. Vou pra lua de novo. Gente, olha a altura. Não é tão alto que a nossa montanha-russa que foi pra lua? Não, não é mais. Vamos ver se vai dar uma emoção, gente. Vou até colocar no POV aqui. Pra ver se dá uma emoção a mais no frio da barriga. Será que vai ser rápido? Eita, eu acho que ela parou, hein? Ai, meu Deus. E agora? Gente, que medo. Ai, caiu. Meu Deus. Gente, a mesma sensação da Big Tower do Beto Carreiro. Minha nossa. Não, não. Não gostei. Muito rápido. Muito emocionante. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E sigam no meu Instagram. NatashaPanda com 2D, gente. Porque mudou agora o meu Instagram. Usam meu Instagram Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. Um beijo pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba loja NatashaPanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.